Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, se você não é inscrito ainda no canal, corre lá, se inscreva no canal, ativa o sininho para mim, deixa seu joinha e deixa lá embaixo nos comentários o que vocês estão achando do vídeo. Assim eu trago os vídeos quase todos os dias para vocês. Então chega de enrolação, bora para o vídeo! Pessoal, vou mostrar o lago ornamental da amiga minha. Aproveitar a mulherada aí, mostrar aí quem gosta de rosas dos desertos. Aqui ela tem muita, viu? Vocês aí, mulheres, que gostam de plantas, ela tem uma quantidade enorme de rosas dos desertos. De todas as variedades que vocês pensaram, da preta até a branca, viu? Que é mais difícil achar. Olha aí para vocês, dá uma olhada, ó. E esse aqui, pessoal, é o laguinho que ela fez. Esse laguinho aqui. Esse aqui não é construção minha, é construção dela. Ela pegou essas pedras aqui no rio, mas o marido dela. Quando o rio baixa, né? Aí fica mais fácil você achar essas pedras. E ela foi encaixando essas pedras certinho. Ele é todo feito de alvenaria. Alvenaria, cimento, né? Bem forte mesmo. Ali, ó. Tem uma cascatinha, ó. Estão vendo aí? E aqui tem uns aguapés. Ela tem tilápia rosa. Tilápia comum. E está meio escura assim a água, pessoal. É porque tem um sombrite aqui. E eu estou filmando para vocês. São exatamente quase seis e pouco da manhã. Só que a água é limpinha. Transparente. A ideia é que vocês estão me perguntando assim. Johnny, e o filtro para o lago? Pessoal, o filtro do lago já é os aguapés. Por incrível que pareça. A água dela é limpa. Limpa mesmo. Não tem filtro. Garanto uma coisa para vocês. É de encabular. Não tem filtro com perlon. Tem a bomba lá que ela põe lá. Só que os aguapés fazem todo o procedimento de filtragem. Ó, tem mais plantinhas para cá. Mais para ali. Eu vou jogar uma comida aqui. Para vocês verem. Ó. Olha. Olha a quantidade de peixe. Vocês estão vendo, pessoal? Deixa lá embaixo para mim lá os comentários. O que vocês estão achando do vídeo. E para quem gosta de tilápia rosa. Ela tinha carpa. Tinha... Ó. Está querendo, ó. Olha quem está aí. Ela tinha tilápia rosa. É, carpa, quer dizer. Também tinha quínguos. Só que as tilápia não dá certo com peixes ornamentais. E como ela gosta muito de tilápia. Então, resolveu pegar e criar só tilápia, pessoal. Vou jogar a mão um pouco para vocês verem. Olha quem está aí. Não vai comer não, neném. Olha, pessoal. Deixa lá embaixo nos comentários o que vocês estão achando do vídeo. O que vocês estão achando do novo canal. E está mais um pouquinho aqui, ó. Vamos mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês também mais uma coisa aqui, ó. Olha para vocês verem, mulherada, ó. Vocês que gostam, ó. Quem gosta de rosa do deserto. Eu vou filmando um pouquinho de cada para vocês. Tem muita coisa, viu. Essa aqui é grande. Ó. Sistema de encanação dela aqui do lado. Que desgota ele é por baixo. Aqui é uma fazendinha aqui que não está. A fazendinha dela. É... No próximo vídeo eu vou ver se ela quer gravar comigo. Explicando para vocês muita coisa. Mas... Está aí, ó. Para mostrar para vocês verem. Ela está usando sombrite, né. Moda os águapés. E a água não fica quente demais. Que é onde nós moramos aqui. Deus me livre. O calor é arretado. Como se diz o Clênio Silva aí. Um abraço, Clênio. Gabriel. E está aí para mostrar para vocês. Próximo passo, pessoal. Vou mostrar para vocês ver como enfeitar um tronco. Você pôs no aquário. E tanto que é bom acordar o dia de manhã. Igual está aqui. Sustando o barulho dessa cascatinha. Ela está usando uma bomba de 2.200 litros. 4 horas da Salobete. E está aí, ó. Um pouquinho para vocês verem, ó. Olha os peixinhos dela aí. É isso aí, pessoal. Deixa lá embaixo, lá para mim, nos comentários. O que vocês estão achando do vídeo. E... Fui! Fui! Tchau.